No Tag de Volta e galera, vamos para mais um vídeo bomba, 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 isso mesmo, de manhã cedo já tinha trazido aí uma informação para vocês e agora tem outra informação sobre o Soares, tá galera, para nós gremistas é muito bom, claro, se ele vier para jogar futebol, qual é a notícia, qual é essa informação? Então, o Grêmio fez uma nova proposta para o Luiz Cito Soares, a informação que eu tinha trazido nessa manhã realmente é válida, o Grêmio ofereceu uma quantia generosa para o Luiz Soares, o que se diz é de um salário de 1 milhão e 300 por mês, obviamente, com a ajuda de investidores. Então, os representantes aí do atacante, do Luiz Cito Soares, ficaram de avisar ao Grêmio se ele aceitará a proposta para atuar no tricolor, é esta a informação de momento. A informação também, que complementa o que eu trouxe na manhã, às 7 horas hoje, foi de que os dirigentes do Grêmio conversaram com o jogador na quarta-feira, lembra que eu disse de uma reunião marcada? Cara, então já ocorreu, e nessa reunião foi apresentado o projeto do Grêmio e as condições financeiras para contratar o jogador. Inicialmente, o Grêmio tinha oferecido um ano de contrato, mas aí os representantes do Soares pediram um vínculo de duas temporadas e que foi aceito pelo Grêmio, foi aceita esta proposta, né? Tá, beleza, dois anos de vínculo, sem problemas. Então, o Soares, ele está sem clube no momento, né, desde que deixou o Nacional, no final do Campeonato Uruguaio, e estava negociando aí para atuar lá no Cruz Azul do México. No entanto, algumas pessoas envolvidas na negociação, relataram lá para a Gaúcha ZH, que o Soares ficou impressionado e balançado com a proposta gremista. Inclusive, Soares, lá no México, já está sendo cravado no Grêmio. Diz que a proposta do Cruz Azul, lá do México, não bateu com a do Grêmio, e que o Soares ficou impressionado com a proposta do Grêmio. Soares, que é amigo aí também de Messi, nos tempos aí de Barcelona, está a caminho de Rosário, na Argentina, onde ele passará o Natal ao lado aí do ex-companheiro e campeão do mundo nessa temporada. E mesmo assim, a resposta será dada ainda hoje, nesta quinta-feira. É hoje, tá? Porque o atacante tem a intenção de virar o ano já com o clube definido. É sem enrolação, não é Cavani aqui, gurizada. A gente está falando de Soares, tá? Só nessa atitude, só nessa atitude, eu já vejo Soares muito, mas cara, muito mais alto, uma platineira muito mais alta do que Cavani. Não quer enrolação, ele quer definir. Ó, janeiro já tem o meu clube definido. Vai ser o Grêmio de Porto Alegre. Esse aí é o meu destino e deu. Ou se não for, é outro e pronto. Soares quer a definição pra ontem. Quer a definição agora. Virou o ano. Meu time é esse. Então, pra viabilizar também a contratação, né? O Grêmio planeja aí uma grande ação de marketing envolvendo aí o Soares. Três empresas, três empresas estão aí diretamente ligadas ao negócio, ajudando com o aporte financeiro pra bancar o salário do uruguaio. Assim, resta apenas o aceite do jogador e detalhes burocráticos para que o Tricolor tenha, de fato, um novo centroavante pra 2023. Comenta aí embaixo, Curizada, se vocês estão mais confiantes agora com o Luiz Cito Soares. Ou se vocês acham que não, isso não vai acontecer. Ou, bah, Noteg, eu não queria. Comenta aí embaixo, beleza? Curizada, lembrando, tá? NTG Imports. Promoção aí, comprando três camisetas, vocês levam quatro. Qualquer camiseta de qualquer time e seleção do mundo. Com o cupom NOTEG, vocês têm 5% de desconto. Link no comentário fixado e também aqui na descrição. Beleza, Curizada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, um forte abraço. Em breve, mais informações e atualizações, que é hoje, hein? A definição de Luiz Soares se vem ou não para o Grêmio. Tchau. Tchau. Tchau.